Música Família, onde iniciar o vlog? Não esqueça aí de deixar o like, se inscrever no canal, se não esqueça que isso tá chegando agora Aqui família, tô gravando pra vocês aqui numa terça-feira É mais de 15 horas, tá um calor terrível Mas família, ó, vou tomar um chá aqui de limão com alho Porque a coisa tá feia pela redondeza, família Deixa eu falar aqui com vocês Antes de falar com vocês, quem está aqui? Até o Samuel tomou banho, né meu amor? Tomou banho quase agora, eu também tomei, família Lavei meu cabelo E até o Samuel ficou também bastante tempo no chuveiro, foi lá pro quarto, família Ficou bastante tempo lá no chuveiro, né meu amor? Vem cá, vai falar com a família Família, deixa eu ser mal educado meu amor, vem cá Aí abri na boca de palhaçada, ó Toda vez que agora eu vou gravar, agora faz gracinha E tava dormindo, família, não entendi nada Do nada começou a dormir no sofá Eu fui lá pra cozinha, ele acordou É um grude toda a vida, parece um chiclete comigo, nunca vi Mas, família, graças a Deus tá melhor, não tá com febre, né? Como eu já coloquei pra vocês em dois vlogs aí, dizendo que o Samuel tava com febre Aí, família Continuo, mesmo assim, eu continuo dando xarope pra ele, vitamina C Não deixei de dar não, família Deixa eu falar com vocês uma coisa aqui rapidinho Família, eu tô aqui na sala Eu vou falar, talvez vocês, pode ser que vocês não vão conseguir ouvir Porque o ventilador tá ligado, família A gente tá um calo insuportável Por isso que todo dia, agora, à tarde Eu e o Théo Samuel, né meu amor? Sentou aqui do meu lado, família Ah, como é que ele é grude? Falei com vocês Aí o grudinho penteou o cabelo Mas nem parece que penteou o cabelo dele, família Todo arrepiado É um grude da mamãe Deixa eu falar com vocês aqui, família É, como eu disse pra vocês que a coisa tá feia aqui Não se fala outra coisa Ninguém merece, família Tá um negócio chato Mas fazer o que? Tem que falar a realidade Família, é assim Aí, como eu disse, expliquei pra vocês O meu irmão, nós tivemos contato com ele Há mais de uma semana Ele pegou aí esse vírus aí Não gosto de falar o nome, né? E aí, família Na redondeza aqui, o vizinho também Não sei se tá com isso Tá com o vizinho, mas A gente não sabe mais, assim, o que fazer Porque a gente acaba tendo contato com alguma pessoa Seja que, não sei se a pessoa tá com gripe Ou se, não sei, família Eu só sei que é complicada a situação, família Porque, com isso, a gente tem que mais ficar preso dentro de casa Eu e eu só não é, né, meu amor? Né, vida? Fala aí Converse com a família um pouquinho Tá desanimado? Tá com sono? Você não vai dormir? Tá com soninho? Tá botando a mão no nariz? Com sono? Aí, família, é complicado Quando você descobre que um tá com esse vírus aí Você descobre que o outro Ou outra pessoa próxima de nós também está Então, família, a gente tem contato com essas pessoas Então, não estamos apretando sintomas nenhum Mas, com isso, faz com que a gente continue na quarentena Vamos dizer assim, por conta própria, né? Evitando sair Evitando contato com outras pessoas Essa é a mesma família Por causa do Theo Samuel Até mesmo tem que ter prudência também, né? Então, eu acho que a orientação foi dada desde o início Foi essa Se a gente tiver contato A gente tiver tido contato Se a gente tiver balançando É Theo Samuel aqui balançando o meu braço A orientação desde o início é essa Se você teve algum contato com alguém Que estava com esse vírus Ou que estava com sintomas Mas é o quê? O normal é você se isolar, né? Então, por amar ao próximo Meu pai, minha mãe, por exemplo Nem na casa da minha mãe eu estou indo Nem na casa da minha mãe eu estou indo Já falei com a minha mãe também Minha mãe também nem pensa em vir aqui Aí eu falei com a minha mãe Mãe, vou ficar indo a semana toda por aqui Uma coisa lá pra sábado Eu vou na sua casa Mas aí, família Se tiver tudo ok aqui Ninguém sentindo nada Todo mundo aqui dentro de casa Tudo ok Aí sim eu posso visitar minha mãe Mas fora disso, família É mais visitar minha mãe mesmo Ou ir pra igreja Mais outros lugares Até festa, aniversário Infelizmente Mesmo se alguém me convidar Não vai ser possível não, família Porque a coisa está complicada Aqui na minha cidade Família, eu falei com vocês Que eu ia arrumar As minhas maquiagens Que a qual é básica Família, essas minhas maquiagens aqui Eu tenho que arrumar Pra organizar aqui Nessa prateleira aqui Que meu pai fez Família, eu resolvi colocar aqui Porque o Samuel não deixa Eu já mexer em nada, família Nada Quando eu vou mexer em alguma coisa Ele vai, pega Faz bagunça Destrói tudo Aí eu resolvi colocar aqui Não sei se vocês vão conseguir ver Mas isso aqui, família Praticamente não tem nada Acho que eu vou jogar fora Isso aqui Vamos ver que tem mais Esse aqui não, família Esse aqui que eu estou usando agora É porque eu estou de frente pro sol, família Que é o único lugar no alto Que eu encontrei Pra ter o Samuel não mexer É uma base super simples Não tem nada de mais aqui nessa base Mas eu comprei recentemente Aqui, família Tem esse batom Deixa eu abrir aqui Filha, eu coloquei aqui na janela Os batons Eu abri aqui as tampinhas E estou colocando a mão Porque o sol está atrapalhando Mostrar pra vocês Isso aqui está do lado de fora manchado Porque é o próprio batom mesmo Que sujou E também estava jogado aqui Nessa necessaire minha Por isso que eu estou mostrando pra vocês Porque eu vou fazer uma limpeza geral Aqui nessa necessaire Vou lavar E vou colocar organizado ali Naquela prateleira que meu pai fez Aqui, família Vou mostrar pra vocês Esse primeiro aqui Da direita Não tem como apontar Que eu estou com a mão ocupada Esse tonalidade de rosa mais escuro Mas eu não gosto de usar ele puro Eu misturo com outra cor mais clara Tipo nude Como por exemplo Esse aqui ao lado Que eu acho muito bonito Essas cores Mas tem que misturar Pra poder ficar bonito Esse aqui, família Rosa Fica muito apagado Então tem que usar Com outra cor mais escura Senão também fica estranho Esse aqui já está acabando É tipo um rosto Não sei Esse aqui é um gloss Ele é mate Aqueles que fica mais tempo Na boca Você vai comer alguma coisa Vai beber uma água Tomar um suco Fica mais tempo na boca Ele não tem muito batom Eu tinha mais Inclusive esses dias Eu dei um pra minha mãe Que ela perdeu o dela Eu até estava vendendo Esse aqui, família Esse aqui é importado É da Eudora Esses batons Então eu comprei um monte Pra revender Aí um desse Minha mãe comprou mais Que ela perdeu Eu fui Acabei dando pra ela Esses dias atrás Um batom desse E família É a base Que eu tenho usado Ultimamente Não tem marca nenhuma É super simples Não ligo pra nada De marca Não gosto também De comprar coisa Muito cara E esses dois aqui Até agora É o que eu tirei aí Que não está se aproveitando mais Já acabou Então eu vou jogar fora Eu uso o básico Dois básicos Esse pincel aqui Depois eu vou tirar Daqui de dentro Olha como é que é a capinha Do pincel Como é que está sujo Aí eu vou deixar aqui Ele tem uma tesoura Aqui dentro Aqui tem esse pincel Família Está super velho Aqui está até manchado O pincel Pra você ver Que eu não sou fã De negócio de maquiagem Família Isso aqui eu comprei Numa revista Veio um monte Inclusive até perdi Os outros Mas não ligo pra maquiagem Não ligo mesmo Deixa eu ver Se eu tenho mais alguma coisa Tem esse aqui Tem esse gloss Pequenininho rosa Inclusive já está velho Nem sei se tem alguma coisa Aqui dentro Aí esse aqui Família Inclusive também já está velho Esse alongamento de cílio Aqui Eudora Está vendo como é que está Está velho família Já está na hora de comprar outro Está horrível isso aqui Aí família Não tem muita coisa mais Aqui dentro não Tem negócio de sobrancelha Família Eu vim aqui no banheiro Eu vou fazer assim Eu vou colocar Tudo dentro De uma sacola Que plástica Porque até o Samuel Família está difícil Até pode gravar pra vocês É difícil Porque até o Samuel Vai ficar toda hora aqui em cima E ele quer pegar tudo Quer mexer em tudo E aí fica difícil Aí família Eu vou lavar Vou mostrar pra vocês Como que está sujo isso Está imundo Família Não sei se vocês conseguem ver Vou até virar aqui do outro lado Pra ficar mais fácil lavar Família Família Olha como é que está sujo Está imundo Vou lavar aqui Música Pronto família Já lavei Eu vou colocar lá fora Como é de plástico Rapidinho vai secar Aí família Tem uma manchinha ainda aqui De lápis Mas eu não vou Esquentar minha cabeça não Porque Isso aqui é de menos Depois eu tiro com álcool Passo aqui um álcool Vou deixar aqui em cima Família Pra secar É porque a escova de roupa Pra poder passar Está lá atrás da casa Família Está muito calor pra mim lá Então vou deixar aqui Daqui a pouco seca Família Deixa eu mostrar pra vocês também Aqui Nesse Nessa prateleira que tem aqui no banheiro Inclusive eu tenho que limpar Família Está sujo Eu coloquei Aqui Deixa eu mostrar pra vocês aqui Essa minha jiboia Ela estava lá fora Aí eu vou colocar no banheiro Que eu sei que no banheiro Pode colocar Até já nasceu aqui Essas duas Folhas lindas Olha que coisa linda Aí família Eu sei que jiboia Pode deixar no banheiro Mas Devido ao sol Olha como é que fica Família No sol Eu tirei hoje Lá de fora da varanda Vou deixar aqui Família Mas Eu acabei pegando mudas Da minha jiboia Só que está muito Fraquinha Eu tenho que pegar mais Ali fora Só que eu tenho que esperar Encher minha jiboia Pra mim colocar mais aqui Aí eu coloquei aqui No copinho de plástico Nesse copinho de requeijão Coloquei um pouco de terra Coloquei a jiboia E coloquei dentro desse Desse negocinho rosa aqui Família Eu não sei o nome disso Eu comprei nesse negócio De decoração de casa E eu não uso pra nada Aí eu vou Vou deixar aqui em cima Aí eu vou limpar também Esse negócio aqui Tá muito sujo Família Tá precisando limpar Acho que eu vou passar Um álcool aqui Aí família Aqui eu deixava perfume Mas agora eu tô colocando Naquela prateira do quarto Então aqui Praticamente está vazio Então o que eu vou colocar Mesmo é umas duas plantinhas Aí eu vou tirar aqui Tem que ter cuidado Pra ficar de tela Porque tela Só isso na casa Família Tel tá demais Tem todo cuidado É pouco com tela Aí eu vou passar Um álcool aqui Acho que eu vou passar Lenço umedecido Família Deixa eu ver Rapidinho Limpa Vamos lá. Pronto, família. Mas eu vou ver se eu vou pegar uma muda ali fora, família, porque tá muito sem graça, tá? Pouca... Família, tá muito, assim, tá muito xoxo. Tem que colocar mais uma muda aí, uma ou duas pra encher, porque tá muito fraco essa jibó. Eu vou ver se eu consigo pegar umas duas mudas ali fora. Vamos aqui, família, mostrar pra vocês. É que tá muito sol aqui, não dá pra ver direito. E por isso que eu tava querendo deixar encher mais, porque... Mas se bem que, família, depois que eu tirei aqui umas três mudas, eu percebi que ela encheu mais. Eu achei que ela tava muito vazia, assim, tá? Ela tava, assim, com poucas folhas. Eu acho que eu tô enchendo mais. Então, acho que eu vou tirar umas duas daqui e vou colocar lá. Família, foi essas duas mudas aqui, ó. Tem várias, tá vendo? Olha, várias folhas. Agora vai encher, vai ficar mais bonito. Aí eu vou deixar aqui no banheiro pra ver, família. Você vai se adaptar, né? Se não se adaptar, aí eu coloco lá fora de novo. Aí eu vou colocar aqui e mostro pra vocês como vai ficar. Família, eu tô gravando um pouquinho aqui do alto pra vocês conseguirem ver como que ficou. Ficou mais cheio. Eu achei que ficou mais bonito. Vou mostrar de perto pra vocês as folhas. Estão saudáveis as folhas. E como eu comentei com vocês aí no vlog anterior, por exemplo, na minha brasileirinha que tá lá fora, eu não coloco nada. Antigamente eu colocava café, fazia assim, eu não sei o nome que você fala, esqueci agora. Mas também é bom você colocar nas plantas, né? Fazer uma mistura com café. Mas como eu não tenho tempo, praticamente eu não tenho colocado nada nas minhas plantas. Mas até que as plantas estão bonitas. Então é isso, família. Vou ver se vai se adaptar como eu falei com vocês. Se adaptar, eu vou deixar aqui mesmo. Família, antes de encerrar com vocês, eu vou mostrar pra vocês que meu marido, nesse final de semana, ele conseguiu fazer uma limpeza aqui no quintal, lá na parte da frente, como eu mostrei pra vocês. Aí aqui ontem, ó, fiz uma limpeza aqui, tirei os matinhos que estavam em volta. Aqui já sobrou essa plantinha que eu sempre esqueço o nome. Essa lindeza aqui, essa flor. Aqui nesse cantinho eu deixei um pouco de terra. Porque eu tirei dali os matinhos. Aqui depois tem que tirar essa terra daqui. Aí pro lado de cá ainda tem bastante mato. Ainda tem que tirar esses matos aqui. Eu já deixei essa cola aqui pra colocar. Né? Todos os dias eu valo. Né? Tiro as folhas. É, totôzinho dos meus cachorros. Aqui também, família. São tudo matos que eu consigo tirar com a mão. Mas hoje eu não vou tirar não, família. Que hoje, já chega por hoje, que eu já fiz muita coisa. Tá muito calor. E eu não consigo nem gravar pra vocês. Porque dentro de casa tá um calor insuportável. Então eu não consigo nem gravar direito pra vocês. Aqui onde eu estou, nesse momento, ó. Vou mostrar pra vocês que tá balançando as árvores. E aqui, família. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha só, família. Acabei de ver uma coisa ali. Eu não sei se vocês vão conseguir chegar. Deixa eu colocar de pé. Caramujo, família. Acabei de encontrar ali. Sabe aonde? No pé de banana, família. Por isso que tinha um caramujo outro dia aqui no muro, família. Olha o perigo. Deixa eu mostrar pra vocês ali. Tem um cacho de banana, família. Não sei se vocês conseguem enxergar. Aqui do lado do meu muro. Mas só, família. Já tá um tempão assim. Nada de amadurecer. Aí eu não sei, família. Se ali tem vizinho. Se não tiver, eu vou pegar aquela banana ali, família. Aí eu tô esperando amadurecer. Eu tô de ouro naquela banana ali, família. Aí aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Meu marido conseguiu podar. Que eu tinha mostrado pra vocês que tava caindo. Esse pé de amora aqui. Porque é tudo junto, né? Pé de amora junto com jabu de caba. Não, família. Pitanga junto com... Tá colado no outro. São duas árvores. Amora e pitanga. Aí meu marido, ele tem um facão. Aí ele com um facão, ele conseguiu podar. Aí tirou aquelas partes que tava aqui. Eu mostrei pra vocês que tava caindo aqui no chão. Mas olha a diferença, família. Aí ontem, família, eu fiquei tirando. Ainda tem bastante aqui, ó. Esses matinhos ficam nascendo nas rachaduras desse... Desse cimentado aqui que meu sogro fez, né? Nessa casa aqui. Tá vendo? Essas coisas tem que fazer uma limpeza. Aí aqui, família, também faltou. Mas só é de menos. Com um dia, eu mesmo faço isso. Aqui, família, eu fiz uma limpeza também, ó. Ficou um pouquinho de mato nesse canto. Aqui, família, mostrar pra vocês, né? Com certeza, se vocês estão acompanhando, vocês já viram. Tinha aqui um monte de galho e folha dessa árvore que caiu. Porque tava muito pesado. Meu pai, ele fez também o... Ele tinha cortado os galhos e ele deixou aqui nesse canto, família. Aí o que meu marido fez? Meu marido colocou no outro terreno. Olha a diferença. Vou mostrar pra vocês. Nada de jabu de caba. Tô aqui esperando ansiosamente. Aí aqui, família, eu vou mostrar pra vocês como que fica nascendo no canto dos muros. Também tem que limpar. Olha aqui. Tá vendo? Mas mesmo assim, né, família? Melhor mostrar aquele lado ali também. Não foi limpo aquele lado ali. Tá cheio de mato. Tem que também limpar. Fazer uma limpeza geral ali. E aqui, família, tô de olho naquele mamão ali, família. Tem um mamão grandão ali. Daqui a pouco eu vou tirar. Porque eu posso tirar até verde. Porque amadurece, família. E um tempão que eu não como esse mamão aqui de casa. Tá demorando a amadurecer, família. Esses dias tinha um ali, mas eu não tirei. Aí veio um bicho e comeu primeiro do que eu. Eu acho que foi passarinho que comeu. Não sei, família. Mas aqui, ó. Mostrar pra você como tá o tempo agora. Eu acho que não vai chover, não, família. Ontem não choveu. Acredito que hoje também não vai chover, não, família. Tá um calor. Com certeza tá quase 40 graus aqui, família. Tá.